Primeiro set em andamento, Romário de peito, Tavinho, Romário passou para o outro lado, Juscelay recebe, dá o pingo, curtinho, Juscelay faz 1 a 0. Nesses primeiros dois sets, a troca de lados é sempre a cada 6 pontos, na soma de 6 pontos. Romário faz a defesa no fundo, Tavinho levanta, o Peixe passa para o outro lado, Juscelay vai receber, vem para o ataque, só escora, Tavinho, Romário, Tavinho, lá no fundo, que bolão do Tavinho. Romário ajeitou, subiu, tocou lá no fundo, deu defesa do Iutinho, ele volta na disposição, cabeceia em cima do Tavinho, que devolve no pingo, Juscelay salvou, Iutinho passou de segunda, Romário. Peitou, botou pelo alto, baixinho tem a categoria aí. Tavinho para o Romário, no pingo, Juscelay pegou, devolveu o Juscelay de novo no pingo, Romário estava lá. Vai Romário, vai Romário, vai Romário! Mesmo numa bola não tão alta, não tão boa, ele conseguiu virar. Juscelay no alto, Romário, Tavinho, deu certo, o Iutinho ainda chegou nela, mas não salvou. Se aproxima da conquista da primeira etapa do jogo. Juscelay recebe, Iutinho levantou, Juscelay pingou, Romário estava lá. E aí, fecha o set, Tavinho! 18-14, a primeira parcial. Começa o segundo set, Juscelay atacando de cabeça, Romário devolve lá no fundo. Ajeitou de peito, Iutinho! Boa para atacar, o Tavinho forçou, errou o pingo. Olha aí. Tavinho ajeitou, Romário no fundo, atrás do Juscelay, 4 a 2. Acabou jogando para fora. Juscelay no fundo, ponto da dupla de uniforme branco, 6 a 5. 6 a 6. Juscelay, bola sobra para ele, Romário, atento! Devolveu lá no fundo. Muito mal, né? Foi direto na rede e o Romário estava lá dessa vez. Passou direto essa bola aí, o Iutinho. Ele mesmo defende, sobe para o ataque, jogou lá no fundo. Salvou essa bola o Tavinho, Romário escora, Tavinho pingou. Iutinho salva, Juscelay no alto, Iutinho. Tavinho incentiva, Romário conseguiu, passou essa bola! Juscelay, pingou, Romário, Tavinho. Voltou no Romário, Tavinho passou de segunda para não ter problema. Iutinho salvou de perna esquerda, Juscelay no fundo, Tavinho, que rali é esse? Tavinho subiu, pingou, Juscelay devolveu lá no fundo para fora! 11 a 8. 11 a 8. Juscelay, Iutinho escorou, Juscelay. Subiu e tocou nela o Tavinho. Juscelay no alto, Tavinho salvou! Iutinho, de peito, Juscelay devolveu, Iutinho no pingo, funciona, 3 em 11. A tônica, né? Aí o baixo no peito, para ele mata, peixe, mata, 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 Romário! Fim de jogo, 2x7x0 para Romário e Tavinho sobre Juscelay e Iutinho.